Olá, meu nome é Denis Viático. Eu comecei a dar consultoria sobre esses assuntos em 2013, porque nessa época eu dava palestras e workshops sobre esses temas e também dava palestras sobre o tema Vidas Passadas, que é uma palestra que inclui este tema Almas Gêmeas. Então, desde 2013, algumas pessoas que participavam destas palestras e workshops começaram a fazer sessões comigo para se aconselharem sobre esses assuntos. Então, eu acabei acumulando uma experiência e um conhecimento que só quem acompanhou todas essas pessoas desde 2013, todos esses casos desde 2013, pode ter. E essa bagagem de conhecimento aumentou muito a partir do momento em que eu comecei a falar sobre esses assuntos no meu canal YouTube Místico Zen, a partir de 2018. No momento em que eu estou gravando este vídeo, o canal já possui mais de 172 mil inscritos e um dos vídeos sobre este tema já ultrapassou a marca de um milhão de visualizações. Por isso, a procura por estas sessões de aconselhamento sobre relações de Almas Gêmeas e Chamas Gêmeas cresceu muito nos últimos anos e, sem dúvida, eu me especializei nesses assuntos depois de acompanhar todos estes casos desde 2013. E uma das perguntas que as pessoas mais fazem sobre as sessões de aconselhamento é será que esta sessão é indicada para mim? Também tem muitas pessoas que perguntam como é a estrutura da sessão. Bom, a estrutura de uma sessão é diferente de uma pessoa para outra porque cada caso é um caso. Eu posso dizer que eu nunca dei uma consulta que fosse igual à outra. E mesmo que a situação que você estiver vivendo seja parecida com algumas das histórias que eu já contei nos meus vídeos ou com algum caso que você conheça, o timing certamente é diferente, as circunstâncias de vida em que tudo aconteceu são diferentes, o momento de vida em que você se encontra é diferente e o seu caminho de desenvolvimento espiritual, ou seja, as lições que você precisa aprender, os obstáculos que você precisa ultrapassar, são totalmente diferentes. E só depois de ouvir o que você tem para dizer é que eu posso analisar o seu caso em específico e lhe dar os melhores conselhos e as melhores orientações baseado na experiência que eu acumulei ao longo desses anos. Esta é a estrutura base da sessão. Agora, se essa sessão é para você ou não, só você pode responder a esta pergunta. Porque talvez você queira saber se encontrou a sua alma gêmea ou chama gêmea, ou se você está apenas se iludindo. Talvez você não faça a menor ideia que está vivendo uma relação kármica, por exemplo. E eu falo muito sobre isso nas minhas consultas, porque tem muita gente que acha que relação kármica é apenas aquela relação onde a pessoa é maltratada. E às vezes, mesmo a relação kármica, ou mesmo a relação sendo kármica, é uma relação que é boa em muitos aspectos, mas é uma relação sem futuro. Se você quiser saber mais, eu falo sobre isso num dos meus vídeos. Talvez você não entenda por que você está sempre fugindo da sua chama gêmea. Por que você faz isso? Por que isso acontece? Mesmo quando você sente coisas maravilhosas e gosta muito dessa pessoa, mesmo assim você foge desta pessoa. Por quê? Talvez você simplesmente queira saber mais sobre esses assuntos, queira saber mais sobre almas gêmeas, queira saber mais sobre chamas gêmeas, relações kármicas, contratos kármicos. Talvez você queira entender por que a sua vida amorosa está bloqueada. Será que você tem uma amarra kármica com uma determinada pessoa? E se for esse o caso, o que você pode fazer para desfazer essas amarras? Talvez você reconheça um padrão que se repete na sua vida amorosa, onde você, por exemplo, sempre atrai pessoas comprometidas, ou pessoas que maltratam você de alguma forma, pessoas desequilibradas, mas você não faz a menor ideia de como interromper este ciclo de más relações. E eu cheguei a fazer uma palestra apenas sobre este tema, os ciclos de más relações. Este é um assunto muito sério. Existem pessoas que perdem anos de vida repetindo estes ciclos. Talvez você tenha dúvidas sobre qual estágio da reunião com a sua chama gêmea você se encontra ou, por outro lado, você não tenha a certeza se realmente encontrou a pessoa certa. Eu podia dar muitos outros exemplos aqui, mas qualquer que seja o seu dilema, a sua dúvida, marque uma sessão de aconselhamento comigo. Eu vou conversar com você, eu vou ouvir a sua história e vou orientar você da melhor forma possível dentro da minha experiência. Eu noto que muitas vezes tudo o que uma pessoa precisa é entender o que está acontecendo com ela e o porquê dela estar vivendo determinadas experiências. Dependendo do caso, eu posso até passar algum tipo de exercício, algum tipo de técnica, meditações, afirmações, etc. Se este é mesmo um assunto importante para você, marque uma consulta comigo. Se você está vendo este vídeo no YouTube, eu deixei o link aqui abaixo para você entrar na página onde você vai encontrar todas as informações para marcar a sua sessão. E se você já estiver na página e tiver alguma dúvida sobre como marcar a sua consulta, basta usar este botão do Messenger que está aqui em cima do botão Adicionar. E se você vive no Brasil, clique neste botão verde que aparece no site para se informar como você pode pagar em reais por transferência bancária para uma conta aí do Brasil através de uma empresa que trabalha com a gente. Ou, se você preferir, você também pode pagar em até três vezes no cartão de crédito. E é isso. Eu desejo o melhor da vida para você, que você realmente seja muito feliz. Um abraço e até a próxima!